Fala galera, começou num quadro que geral chegou pra caralho Verdade Tá aí top 5 dos inscritos novamente Só esclarecendo que as críticas que a gente fizer É porque o top 5 a gente tá mostrando os 5 melhores A gente não tá pegando 5 aleatórios e criticando A gente tá botando os 5 melhores E falar o que a gente gostaria de ver nos outros Que a gente não gostaria de ver nos outros Exatamente, não é necessariamente criticar A gente não tá criticando, a gente tá comentando em cima das críticas É, porra Seus mega O quadro está continuando porque teve gente pra cacete mandando vídeo pra gente A gente inclusive tá fazendo esse vídeo dia 2 de janeiro Feliz ano novo Feliz ano novo, mas esse vídeo vai sair muito depois Porque logo no primeiro dia que a gente postou O top 5 dos inscritos Já tiveram tipo 300 pessoas enviando vídeo pra gente E já deu pra fazer outro vídeo Então é preciso que a gente tava gravando agora Mas vai sair futuramente, não sei quando é que vai sair Enfim Mas é isso, só queria falar isso e Fala aí, Rodrigo Panajate O Diego abriu o e-mail e pegou os vídeos Ainda não vi, então minhas reações vão ser verdadeiras Caralho Caralho Um, dois, três e... Cinco Não, número cinco É Número cinco, João Vitor Ih, se bem que não tá na ordem Pera aí Eu acho que eu não sei se eu botei na ordem Não, não tá na ordem Vamos fazer de novo Esse não é o quinto Número cinco Christian Brum Tá aparecendo aí pela segunda vez no top 5 dos inscritos Ele apareceu no anterior Então O cara já tá famoso aqui Então vamos lá Play Fake Big Spin Board ali Muito style Tem um board front ali no cormão subindo, né Board shoved também Bacana E um frontside noz e grind pra finalizar Aquele Fake Big Spin Board Slide Foi muito bizarro Eu gosto muito dessa manobra Não sei porquê Mas eu achei ela muito style E você, Rodrigo Panajate O que achou? Você não falou nada? Achei muito style E eu acho que ele tem um estilo maneiro Foi bem style mesmo, na verdade Número quatro João Guilherme Vamos lá Vamos largar o play Começa a comentar em você Porque eu falei tudo, né Vamos lá Paco skate Habilidade Nossa, o grande back Um crook adiclinado Bacana Style pra caralho Essa eu achei muito style Olha isso Mandou logo logo Smith, Smith quer dizer Smith tão ali descendo Bacana E é isso Achei bem estranho Número três Alex Farias Pra isso Já foi ali Tacou ele um crugão Logo de prima aí No aterro do Flamengo Aquela famosa pista Que nós gostamos bastante Bastante transição Deu ali uma batida na 45 Foi direto para o caixote novamente Tacou ele um nose grind de front Aí deu de back Zero Muito style Eu achei esse back to back muito foda E um nose grind bem bacana ali Zero Todas ali na borda foram bem legais E ele tem mais Na linha ali mandou ele um fifth Cara, aquele corrimão ali é bizarro e difícil Pra quem não conhece a pista do aterro Quem está com um fifth naquele corrimão? É muito bizarro e difícil Ainda mais um fifth Que é uma manobra bem complicada E deve dar um puta de um cagaço Pra atacar ele, né? Aquele corrimão Mas enfim, o cara teve coragem ali Fiz na linha maneira no final também Back to back eu gostei bastante Faz ver o que eu achei style Dois John Victor Começou, jogou um borde de front Saiu de frente, maneiro Voltou na quarenta e cinco Vai mandar na rua Curucão Um famoso croquete Agora podemos ver que foi um fibo passando pra fifth Fibo fifth Agora presta atenção nessa tri que eu achei muito bizarra Saca Caralho Caralho, tu viu? Caralho Aí, foi pica essa Foi pica, meu Fibo frontside bigspin, cara Não mandaria nem fudendo Nem por um caralho Mano, eu achei essa manobra muito style Por isso estar em segundo lugar Número um Ele filmou com o celular em pé Provavelmente foi celular Recomendo vocês não filmarem em pé Porque a imagem não vai ficar totalmente cheia na tela Mas Isso não impediu dele chegar em primeiro lugar Aqui no top 5 dos inscritos Foi muito style a trick dele Rodrigo Panajot ainda não viu Eu já vi E Tenho que falar pra vocês que Foi muito pica Não vou falar mais nada Então vamos lá Número um Pablo Guilherme O malandrão Do canal Skate for Fun Ó Vamos lá Olha essa Foi Ah, moleque Hardão Lip de Lip de back Hard lip de back Vou até largar um slow aí pra vocês Caralho Mano Na moral Eu quando vi essa trick Falei assim Vai ter que estar em primeiro Tem que estar em primeiro Foi muito perfeito Ele caiu muito clean Mandou hard assim Muito style Pegou lip de back Eu gosto pra caralho Eu não gosto muito de andar em Corrimão Mas Eu admiro bastante quem anda Porque tem que ter muita coragem Ainda mais pra atacar essa porra aí Também que Corrimão Não era muito mortal Não era muito mortal Mas caralho Um hard lip de back Mano Cara Mereceu o primeiro lugar pra mim Se você não concordou com a gente Se você acha que A gente é merda É ruim É um fodido Que só sabe dar manual E dar o cu Agora se você não concorda com a gente Nas nossas colocações Coloque aí embaixo Quem deveria estar em primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto O que você acha Não se esqueça Se você quiser aparecer nesse quadro Mande seu vídeo para esse e-mail aqui Esse e-mail aqui Esse aqui ó Não esqueça Mande o vídeo sem música Porque a gente vai cortar o áudio Se vocês estão chegando agora no nosso canal Se inscreva no canal Porque você não vai se arrepender Estão postando vídeo errado Um atrás do outro aí Estamos crescendo cada vez mais Comente aqui embaixo O que você achou do vídeo Que outros vídeos você gostaria de ver aqui no canal Então esse aí foi o vídeo galera Realmente espero que vocês tenham gostado Dessa vez A gente tentou Não julgar né Como vocês ficaram putos Só queria falar pra vocês que A gente Tá tentando fazer um top 5 comentado Então A gente sempre vai falar O que realmente a gente achou Pode ser coisa ruim Ou pode ser coisa boa Mas quem tá enviando vídeo pra gente Já tá ligado Que a gente pode falar coisa ruim Ou coisa boa Então Não fiquem Ofendidos Por causa disso Porque Eu tenho certeza que As pessoas que enviaram vídeo pra gente Já sabem Que isso pode acontecer E se eles não ficaram ofendidos Porque você que não mandou o vídeo Vai ficar É seu merda Filha da puta Então Eu só queria deixar isso pra vocês Mesmo Só pra Arrombar Vocês não Eu só queria falar isso pra vocês Mesmo Pra vocês não ficarem Bolados Se a gente falar alguma coisa Que vocês não gostarem Mas É isso Se você gostou do vídeo Deixe seu like aí embaixo E compartilha aí pra geral Que vai ajudar bastante a gente E é isso Obrigado pela visualização de vocês Valeu E é nóis Tchau 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 Tchau